Atlético e Flamengo, eles já se enfrentaram nos últimos anos em todos os contextos possíveis, né? Sempre saem nas redes sociais, principalmente no Twitter, aquelas contagens. Ah, o Flamengo pegou mais o Atlético do que o Vasco nos últimos anos. O Atlético pegou mais o Flamengo do que o Curitiba nos últimos anos. E realmente impressiona a variedade de situações que a gente acabou enfrentando o Flamengo. Foi primeira fase da Libertadores em 2017, querendo ou não, uma triste final de Libertadores. Foi oitava de Copa do Brasil, foi quarta de Copa do Brasil, foi final de Copa do Brasil. Então, assim, é realmente uma quantidade gigantesca de confrontos. Não é normal tantos times de estados diferentes se enfrentarem na quantidade de vezes que Atlético e Flamengo se encontram. E nesses confrontos a gente sempre teve um roteiro muito parecido. E apesar de em alguns momentos a vitória ter ido para o Atlético, em outros momentos a vitória ter ido para o Flamengo, o roteiro sempre foi muito próximo. E que roteiro era esse? Um Flamengo com a bola, um Flamengo propondo o jogo, um Flamengo tendo mais controle das ações. E isso é até natural por tudo que o Flamengo investe, pelos jogadores que o Flamengo tem. E o Atlético sendo valente, competindo, tentando reagir, tentando impedir que o Flamengo dominasse o jogo. E em vários momentos conseguindo. A gente precisa lembrar que o Atlético não está só apanhando nessas disputas. Muito pelo contrário. O Atlético já deixou o Flamengo para trás em Libertadores. O Atlético já deixou o Flamengo para trás em edições de Copa do Brasil. Então, às vezes, o modo reativo do Atlético, ele também surte efeito. Ele também tem ali o seu processo de validade. Não é que a gente vai jogar de maneira defensiva. A gente vai se defender, é óbvio, nesse jogo do Maracanã e no jogo da semana que vem na Arena da Baixada, a gente também vai precisar se defender. Mas em muitos momentos a gente teve o contra-ataque potente, a capacidade de reagir de uma maneira mais significativa. Só que nesse jogo, o próprio Wesley, ele vem batendo muito na tecla de surpreender o Flamengo. Desde a coletiva, depois do jogo contra o Palmeiras, eu estou com isso na cabeça. Como o Wesley pode surpreender o Flamengo? Como o Wesley pode surpreender o Flamengo? E eu acho que a maior maneira dele surpreender o Flamengo é usando o feitiço do Flamengo contra o próprio Flamengo. Usando o feitiço do Sampaoli contra o próprio Sampaoli. Porque, na teoria, existem alguns jornalistas que até já começaram a fazer análise nesse cenário, né? Que é um Atlético defendendo, saindo no contra-ataque, o Flamengo tendo a bola, tendo o controle do jogo. Esse é o roteiro óbvio até pelo histórico dos confrontos. Mas imagina se o Atlético, ele se atrevia a ter a bola no Maracanã. Vocês já pensaram nesse cenário? Imagina se o Atlético resolve encarar a pressão do Flamengo. Imagina se o Atlético resolve ser corajoso no Maracanã. Será que não pode ser uma boa? Será que a gente não pode surpreender o Sampaoli dessa forma? Obviamente, eu não sei o que está passando na cabeça do Sampaoli, mas, assim... Imagina se na saída de bola a gente não optar em dar o chutão. E a gente começar a construir desde lá de trás para romper uma primeira barreira de pressão do Flamengo. Porque, assim, o Pedro deve jogar, deve jogar a Rascaeta. Ah, eu não sei se joga o Cebolinha, Everton Ribeiro, enfim. Mas até pelo perfil de serem protagonistas ou terem sido protagonistas nos seus antigos clubes. Esses jogadores do Flamengo, quando eles são superados nos 5, 6 primeiros segundos de pressão, eles não têm tanta recomposição. Quem recompõe mais é o Gerson, Everton Ribeiro, a Rascaeta, a Cebolinha, Pedro, o Gabriel. São jogadores que pressionam ali em cima, mas passou dali, velho. Existe um campo para ser explorado. Então, assim, a impressão que dá é que passaram os 5, 6 segundos de pressão inicial, a gente vai conseguir ficar 30, 40 segundos com a bola. E começar a ter a bola pode, primeiro, esfriar o jogo do Flamengo. Porque o Flamengo no Maracanã vem com aquele ímpeto, a torcida, 70 mil pessoas ao lado dele. E o Flamengo vai começar a ficar irritado, porque ele sabe que também é necessário fazer um bom resultado no Maracanã. Então, esse primeiro tempo do primeiro jogo é muito importante para não deixar o Flamengo se impor. Quando o Flamengo finca a bandeira e começa a tomar controle do jogo, é difícil, sabe? É complicado. Então, assim, eu trago até uma odd para a gente pensar com carinho. Eu acho que pode ser uma odd muito valiosa para o Atlético no jogo. Porque a primeira parte, o Atlético não toma gol. Tentar levar o 0x0 e levar o 0x0 não é retranca, óbvio. Se o Atlético tiver a oportunidade de fazer o gol, maravilhoso. Mas é esfriar o Flamengo. E a gente sempre falou aqui de esfriar o Flamengo, fazendo faltas, parando o jogo, sabe? Eu vou até deixar na tela, lembrando que é na KTO, óbvio. Quem acompanha o canal sabe que a KTO é nossa parceira. O QR Code está passando aqui na tela e já te manda para o site da KTO. O códigozinho, três pontos também, te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Então, não perca a oportunidade de fazer parte do nosso time, da KTO, né? E também tem o QR Code para você virar membro do nosso canal. Mas, assim, a gente sempre falou para o Atlético esfriar o Flamengo fazendo faltas. A gente sempre falou para o Atlético esfriar o Flamengo, quebrando o jogo toda hora, quebrando o jogo toda hora, não deixando o jogo do Flamengo ter fluidez, vulgarizando o jogo do Flamengo, né? Só que eu acho que a intenção de quebrar o jogo do Flamengo nesse jogo pode ser fazendo o que o Flamengo sempre fez. E que sempre dificultou muito a vida do Atlético. O que o Flamengo sempre fez? Teve a bola. O Flamengo teve a bola. Na final da Libertadores, no momento que o Atlético mais crescia no jogo, o que o Flamengo teve? Teve a bola. Então, assim, ter a bola não necessariamente é só uma possibilidade para atacar. Ter a bola em muitos momentos é uma maneira de se defender. Ter a bola é uma maneira de não deixar o adversário ter a bola para te atacar. É a velha história do porrete, né? Que o Eduardo Barroca trouxe, mas é uma declaração do Johan Cruyff. A bola é um porrete. Se eu tiver o porrete, eu não vou deixar você me bater. Então, acho que pode ser interessante. Acho que o Wesley, ele vem sendo corajoso o suficiente para provocar os jogadores a tomarem esse tipo de iniciativa. Eu acho que o Wesley vem sendo corajoso o suficiente para provocar os jogadores a fazerem coisas que eles não necessariamente faziam com a outra comissão técnica. E acho que o Atlético tem jogadores o suficiente para ter a bola. E eu vou citar três, principalmente. Christian, Vitor Bueno e o Fernandinho. E até o Eric. E eu quero falar mais especificamente do Fernandinho porque eu acho que o Fernandinho pode ser esse ritmista. O Fernandinho pode ser o cara que para e faz a bola ser do Atlético. Porque o Fernandinho, ele impõe um respeito que é até mais difícil você ver os caras vindo dar bote no Fernandinho. Porque o Fernandinho, ele tem esse círculo, esse perímetro em volta dele, um respeito muito grande. Ninguém vem dar um bote seco no Fernandinho. Podia ter vindo, mas vai marcar falta, sabe? E a bola vai continuar sendo do Atlético. Então, assim, acho que o Fernandinho talvez seja o cara mais preparado para isso. Vitor Bueno e Christian são dois jogadores que, tecnicamente, têm um jogo dinâmico muito interessante. O que é o jogo dinâmico? Eles se movimentam, toca. Se movimenta, toca. Se movimenta, toca. Sempre tentando interagir. Sempre tentando se conectar com os outros companheiros. Então, assim, o meio campo do Atlético, ele tem esse perfil com o instrutor. E eu acho que, você tendo os três zagueiros, você pode ter a bola mais longe da zona de pressão. Mais longe do gol do Flamengo. Mas você pode ter a bola numa zona onde, se o Flamengo subir pressão, ele vai ceder a chance para a gente. Então, a partir do momento que a gente fica tocando bola, Thiago Heleno, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, Pedro Henrique. Pedro Henrique, Zé Ivaldo. Aí sobe um Pedro. Aí sobe um Gerson. Aí sobe um, sei lá, um Ayrton Lucas. Aí, quando você vê, você tem uma possibilidade de esticar a bola para o Roque. Então, assim, pela primeira vez, acho que até em 2019, a gente não tinha tanto isso. Eu falo aqui para vocês que a gente tem que encarar o Flamengo jogando bola. E acho que o Wesley, ele trouxe essa confiança que esse time, ele pode entregar esse jogo de toque, de incomodar o Flamengo. Porque o Flamengo não tem bola. O cenário que o Flamengo fica mais desconfortável, qual é? O Flamengo fica confortável atacando. É o cenário que o Flamengo mais gosta. O Flamengo bota as linhas altas, gira daqui, gira dali. Tem muitas ferramentas para atacar. Mas quando o adversário tem a bola, o Flamengo começa a ficar irritado. Quando o adversário tem a bola, o Flamengo começa a ficar incômodo. E a gente tem que gerar esse incômodo ao Flamengo. E a estratégia é simples. É fazer o que o Flamengo faz contra a gente. Usar o feitiço contra o feiticeiro. Não vou falar que é simples, porque simples acho que não é. Mas é possível. É possível. O Atlético tem jogadores para isso. Valeu? Então, é... É a hora de surpreender esse Flamengo. A missão do Wesley de surpreender esse Flamengo é muito interessante. É muito provocativa. E acho que vai ser mais um grande duelo. A ser como foi a Bel e o Wesley. Luxemburgo e o Wesley. Wesley, como um novato, ele vem conseguindo encarar os principais técnicos do futebol brasileiro de uma maneira muito legal. Valeu? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco a live tá começando, tá?